Oiê, meu nome é Juliana Ferreira e hoje nós vamos falar sobre o livro publicado pela Príncipes, intitulado de Emaranhado, escrito por Rosiana Muhay e ilustrado por Silvana de Menezes. Este é um dos livros premiados pela Catedral Unesco de Leitura PUC-Rio, cujo objetivo foi registrar o melhor da produção em literatura infantil e juvenil no Brasil. O prêmio utiliza diversos critérios de avaliação, como texto, ilustração, projeto gráfico, inovação das temáticas, criatividade, tradução, enfim. E o título Horse com Cores foi para a obra Emaranhado. E o selo Cátedra 10 justificou a escolha pela beleza e qualidade de toda a obra literária da autora. E mais uma novidade que acabou de sair. Os livros submetidos ao selo Cátedra 10 passaram por uma análise e foram enviados para Portugal para avaliação do grupo de pesquisa. Com isso, o livro Emaranhado também recebeu o selo Caminhos de Leitura Brasil, concedido pelo Observatório de Leitura da Secretaria Municipal de Cultura de Pombal, Portugal. Esse é um livro lindo, delicado, que traz um emaranhado de pensamentos, de nós desatados sobre a nossa vida acerca de pensamentos e de vivência. A escrita da autora é muito tocante, é muito linda a forma como ela consegue colocar em palavras, ritmadas, tudo aquilo que ela pensa, sente e deseja transmitir para o leitor. Inclusive, um dos meus favoritos eu vou ler aqui para vocês, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Claro que essa é só uma das poesias que contém aqui no livro, tem diversas outras maravilhosas que com certeza vão tocar no seu coração. E claro, com as ilustrações fazem toda a diferença, porque engrandece muito mais a obra e traz uma experiência completa de leitura. Então se você ainda não conhece a obra Emaranhado, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para conferirem mais detalhes sobre esse livro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e da indicação de hoje, da resenha desse livro tão maravilhoso, dessas poesias tão encantadoras, que com certeza vocês vão amar. Muito obrigada por ter assistido até aqui, se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau!